Um jovem de 20 anos que não teve o nome divulgado foi vítima de disparos de arma de fogo, enquanto supostamente estaria tirando açaí na área rural de Uruará, no sudoeste paraense. De acordo com a polícia, o baleamento aconteceu no quilômetro 190 norte, e a vítima foi atingida por tiros de espingarda no braço esquerdo. A vítima foi socorrida e encaminhada até o Hospital Municipal de Uruará, onde passou por atendimento médico. Dois projéteis da arma de fogo ficaram alojados no braço do jovem, e ele precisou ser transferido para o hospital regional, onde deve passar por um procedimento cirúrgico para a retirada das balas. Até o momento, o estado de saúde da vítima é considerado estável. Segundo informações da polícia, o jovem estaria tirando açaí de uma propriedade particular do qual ele não seria dono ou morava. A equipe plantonista da delegacia da cidade foi acionada e está investigando mais detalhes sobre o caso. O jovem seria morador da Rua das Flores. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação dos disparos efetuados contra a vítima, e nem a autoria do crime. Diligências devem ser realizadas pela polícia para identificar o possível suspeito. Denúncias que possam ajudar a polícia podem ser repassadas de forma anônima ao 181 ou 190.